Como as folhas, como o vento Até onde vai dar o filmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui, nesse momento Hoje é aqui, amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Esse instante nunca é tarde Não começou e eu já estou com saudade Oh, me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Como as ondas, como a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui E seja o que Deus, o que Deus quiser Hoje é aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tem outros planos Mas é tão fácil viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Oh, me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou Me deixa ser o que for O que for O que for Yeah Emílio Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou 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 Emílio no violino